Música A cada 10 pessoas que chegam ao Emonorte para doar sangue, 3 delas voltam para casa sem realizar a boa ação. Isto porque não atendem aos pré-requisitos, como pesar mais de 50 quilos, estar com boa saúde e bem alimentado, ter entre 16 e 60 anos e portar documento oficial com foto. Se você teve Covid, tem que aguardar, acessado todos os sintomas pós-Covid, 30 dias após, é que você vai se candidatar a uma doação. Caso você tenha alguém na família que você teve contato, vai aguardar no mínimo 15 dias. E realmente, diante do contexto, a doação que seria a idade de 16 a 69 anos, reduziu-se para 60 anos, até como uma forma de proteger mais esse idoso. O estoque do Emonorte, que deveria contar com 800 bolsas de sangue prontas para uso, hoje apresenta apenas 360 bolsas em média. Por aqui, encontramos muitas gavetas do estoque vazias. No mês de janeiro, por causa das férias e do veraneio, ocorre uma redução no número de doadores de sangue aqui no Emonorte. Por causa da pandemia, esse número reduziu ainda mais e o estoque tem sido insuficiente para atender as demandas de toda a rede SUS no estado e também de alguns hospitais particulares. Em momentos que nós estamos vivenciando de férias, como o momento de janeiro e outras datas, já se aguarda a descida de 30% desses estoques. Contudo, desde o ano passado, que foi um ano atípico e ainda estamos vivenciando essa realidade, interferiu de maneira muito forte para que os nossos estoques continuassem um pouco mais abaixo e até críticos, como estamos vivenciando hoje. São necessárias cinco bolsas de sangue para uma cirurgia cardíaca, por exemplo. A procura é sempre crescente. Gilber Fábio sabe disso e mesmo na pandemia não deixou de doar sangue, uma prática que ele iniciou há 15 anos. A importância é grande para pessoas que sofrem acidente de moto, outras coisas, de carro. Então, eu vi que a necessidade de ajudar o próximo é gratificante. De acordo com a diretora do Departamento de Apoio Técnico do Emonorte, Miriam Mafra, as doações devem acontecer de preferência mediante agendamentos, pelo site ou pelo telefone do Emonorte. Nós estamos trabalhando em três entradas, através do agendamento pelo site www.emonorte.rn.gov.br, através do telefone 32326733, mas também com demanda espontânea, porque o importante é esse doador chegar até nós. Dei uma passadinha aqui no Hemocentro, funcionamos de segunda a sábado, de 7h da manhã até 18h. Durma bem, se alimente, venha de máscara e nós estamos aqui cumprindo todas as normas sanitárias para que possibilita cada vez mais a segurança ao doador e a doação de sangue.